Se meus joelhos não doençam mais Dizia que não vou curtir Me traga fé Me traga fé Se por alguém eu sou de mim O Deus não observar Só observar Esque o anzol Esque o anzol Esque o anzol Esque o anzol Assim eu gostarei Pra comemorar Se me tornar um saluto Perioso Perioso Eu sou de letra Eu sou de letra Eu sou de letra Eu sou de letra Transcrição e Legendas Pedro Negri